Olá, você está hoje no TVL Notícias. Parlamentar reivindica reformas na Escola Básica Municipal Vidal Ramos. Câmara Mirim realiza oitava sessão ordinária do ano. Velha Grande lança campanha pedindo atenção ao bairro. Essas e outras informações agora no TVL Notícias. Flumenau, segunda-feira, 1º de julho de 2013. O TVL Notícias está começando. As vítimas das chuvas de novembro de 2008 podem ganhar uma homenagem com a criação da Praça do Silêncio. A Câmara encaminhou o requerimento ao Executivo, apresentado pelo vereador Zeca Bombeiro. Um dos locais sugeridos pelo parlamentar é o terreno que abriga o presídio regional de Blumenau. Para o autor da proposta, o local vai servir principalmente para professores e alunos também de escolas conversarem sobre o desastre ambiental, as causas dos deslizamentos e o que aconteceu para que tantas mortes fossem registradas. O vereador acompanha necessidades para melhorar o atendimento aos alunos da Escola Básica Municipal Vidal Ramos. A vistoria do vereador Mário Hildebrand na Escola Básica Municipal Vidal Ramos ocorreu com a presença da presidente da PP e da direção do educandário. O parlamentar visitou toda a estrutura que possui problemas no forro. A infiltração em alguns pontos é visível. Aqui a fiação elétrica é aparente. A Associação de Pais e Professores é atuante e realiza melhorias na medida do possível. A PP vai fazendo, vai reformando aos poucos, um pouquinho, mas como são os orçamentos muito altos, acaba fugindo do nosso controle, fugindo do nosso orçamento e aí a gente vai remendando, na verdade. Mas uma reforma de verdade não tem condições. Durante a visita, foi repassado ao parlamentar que a escola não possui um parquinho para as crianças. E também há muitas goteiras no ginásio. A iluminação aqui também precisa de investimentos. A escola possui um grande espaço físico e uma reforma geral é necessária. A Escola Vidal Ramos é uma escola que foi fundada em 1970 e ela tem muitos anos. Isso é uma escola idosa. Então, assim, a Prefeitura tem nos ajudado muito, mas a questão, pelo fato da escola realmente ser uma escola grande, ela precisa de várias reformas diárias, né? Ao conhecer toda a estrutura física da escola, o parlamentar adiantou que as reivindicações são justas. Ela precisa de um apoio do município na parte de reforma, na pintura, na questão elétrica, especialmente em alguns locais aí que trazem risco para os nossos estudantes. O ginásio, com uma série de problemas de goteiras e que trazem problemas no desempenho da atividade de educação física, mas também risco, porque quando chove, atinge o piso e o piso acaba inchando e trazendo risco de acidentes para as crianças quando praticam educação física. O vereador irá encaminhar uma proposição ao executivo, pedindo soluções às demandas da escola Vidal Ramos. Nós vamos fazer um requerimento pedindo para a Secretaria de Educação, se existe já algum planejamento, algum projeto, para dar conta das demandas dessa escola e, ao mesmo tempo, se não existir, pedir para que o município destine uma subvenção social à APP para que a APP possa resolver parte dos problemas emergenciais o quanto antes. Os serviços da Justiça Eleitoral de Blumenau vão ficar suspensos a partir de amanhã até a próxima sexta-feira. O motivo é a mudança do local de atendimento. A partir da próxima semana, a Justiça Eleitoral vai mudar de endereço e, na segunda-feira que vem, vai começar a funcionar no prédio do Fórum Universitário, em frente à Prefeitura, no antigo Fórum. O local vai abrigar as três zonas eleitorais da cidade e também a central de atendimento ao eleitor. Veja daqui a pouco, depois do intervalo. Velha Grande lança a campanha pedindo atenção ao bairro. Câmara Mirim realiza a oitava sessão ordinária do ano. Nós já voltamos na sequência com o TBL Notícias. Até já! Câmara de Vereadores aprovou, em segunda discussão e votação, um projeto de lei que proíbe a fixação de cartazes sobre crimes contra o servidor público nos locais de atendimento da Prefeitura. Proposta de autoria do vereador Célio Dias prevê a proibição de avisos que mencionam os crimes de resistência, desobediência e desacato que podem ser cometidos contra os servidores. Para o autor do projeto, o cartaz intimida as pessoas que procuram serviços públicos e servem como um tom de ameaça ao contribuinte. Para entrar em vigor, a lei precisa agora ser sancionada pelo prefeito. A comunidade promove campanha para pedir mais atenção dos órgãos públicos no bairro Velha Grande. Na sessão ordinária da Câmara, o vereador Adriano Pereira apresentou a campanha Velha Grande Existe. O protesto foi elaborado por algumas associações de moradores e a comunidade do bairro. De acordo com o parlamentar, há alguns anos aquela região se sente desprezada pela imprensa da cidade e o poder público municipal. Nós estamos aqui, aproveitamos a onda de protestos, manifestações. A comunidade está lançando agora, o bairro Velha Grande está lançando esse protesto, essa campanha Velha Grande Existe e merece a atenção do poder público. E através dessa campanha, que nasce agora através do bairro Velha Grande, a nossa intenção é chamar a atenção para a realidade das nossas periferias, dos morros, dos bairros da nossa cidade, que se encontram com uma série, uma infinidade de problemas a serem resolvidos, que têm problemas na saúde, que têm problemas na área da regularização fundiária, que têm problemas com relação às ruas de placa amarela, que têm problema da falta de lazer, enfim, de segurança, uma série de coisas que precisam ser olhadas com carinho. O parlamentar ressaltou que a campanha tem o objetivo de chamar a atenção para todos os bairros da cidade. De acordo com o petista, a atual administração tem priorizado o centro da cidade e agindo com menos atenção para os bairros do município. Todos os bairros de Blumenau que chamaram a atenção do compromisso do prefeito Napoleão, do vice Jovino, durante a campanha eleitoral, que era olhar para os bairros da cidade, trabalhar para os bairros da cidade, pensar nos bairros da cidade. Então, nós vamos chamar a atenção com relação a isso durante o nosso mandato aqui, fazendo aquele mandato o mais popular possível, olhando para aqueles que mais precisam, olhando para as comunidades que estão esquecidas, olhando para o povo que realmente sofre no dia a dia, o povo trabalhador dessa cidade, que vive nos bairros diversos da nossa cidade, nos cantinhos mais distantes do centro da cidade, mas que precisam de atenção, precisam ser lembrados, não só em época de eleição, precisam ser lembrados durante toda a administração pública e o período permanente de ano a ano em suas necessidades. O vereador Adriano Pereira adiantou que nos primeiros seis meses de mandato, já apresentou 800 indicações, aproximadamente 200 requerimentos e alguns projetos de leis, com destaques na área da saúde, como é o caso da lei que determina que o município deva cadastrar os prontuários dos usuários do SUS na internet. Nós temos usado de todas as formas legítimas dentro do nosso papel parlamentar de buscar, através dos meios possíveis, avançar nessas discussões, nesses problemas e buscar avançar na conquista das soluções para todos eles. Foi prorrogada por mais esta semana a vacinação contra a poliomielite. A campanha terminaria na última sexta-feira, mas foi novamente estendida até esta sexta-feira. Em Blumenau, mais de duas mil crianças de seis meses e cinco anos incompletos ainda precisam tomar as gotinhas. A imunização está sendo feita em todos os postos de saúde com sala de vacinação, também em alguns supermercados, os principais, os maiores aqui da cidade, e a Vigilância Epidemiológica ainda acionou um posto móvel que atende no Blumenau Norte Shopping. O Corpo de Bombeiros está convidando as entidades educacionais para visitarem as instalações do quartel da instituição aqui em Blumenau. As visitas estão sendo agendadas para a próxima sexta-feira, das duas às seis da tarde. O motivo é o Dia Nacional do Bombeiro, comemorado amanhã. O agendamento deve ser feito pelo telefone 3221-7607 até esta quarta-feira. A intenção do Corpo de Bombeiros é divulgar à população como funciona o trabalho da corporação. Vereadores Mirim se reúnem para mais uma reunião ordinária no Plenário da Câmara. Alunos e professores da ETEV acompanharam a sessão Mirim, realizada na tarde de sexta-feira. Daniele, estudante do terceiro ano, usou a tribuna para enaltecer o trabalho dos pequenos parlamentares. Ela destacou também o dilema que os alunos do ensino médio enfrentam na hora de escolher o curso universitário. Eu acho muito importante a participação dos alunos nessa sessão da Câmara de Vereadores Mirim para melhorar o seu conhecimento político, ter a participação política já desde cedo e assim poder também ter a participação na vida pública da sociedade. Meu discurso foi sobre a vida. Depois do ensino médio, eu trouxe os problemas e dificuldades que o aluno enfrenta devido à pressão que o aluno sofre nas dificuldades de escolher que carreira seguir, mas que ele deve se informar e principalmente perceber que é uma responsabilidade dele e que ele deve se empenhar nos seus estudos. Após quase cinco meses de mandato, a vereadora Isabelle Simões Dias fez uma reflexão sobre a etapa que está vivendo no Legislativo Mirim. Em outro momento, pediu melhorias para a educação. Eu queria falar que a educação do Brasil é muito precária. Então, só para as pessoas ficarem atentas e, como pode dizer, pegar no pé dos deputados e dizer que nós precisamos, nossos adolescentes são o futuro Brasil. Então, devem ter uma educação digna. Luiz Felipe Stein, da Escola Tiradentes, abordou o projeto Vereador Mirim. Eu passei um pouco da história do projeto Vereador Mirim, que começou em 1999 e já tem mais de 14 anos. E também apresentei um pouco da arte africana, que é sobre as telhas, que faziam detalhes com tintas, com sangue de animais, com a cor vermelha, com cores fortes e cores vivas dentro das telhas. E hoje é considerada uma grande arte no mundo inteiro. O aquecimento global, o aumento da temperatura média dos oceanos e a falta de respeito com o meio ambiente foi assunto na fala do Vereador Mirim, Wesley Thiago. Olha, eu quis passar uma mensagem para todas as pessoas, como eu venho sempre, eu passo por uma ponte na escola, eu vejo sempre crianças, adultos também, jogando lixo na ponte, por rio, então, até ela perto de casa dá muita enchente por causa disso. Os lixos são muito... eles são muitos lá. Tem muito lixo espalhado por todo o outro lado. Ana Júlia, da escola Anitta Garibaldi, aproveitou o momento da tribuna para falar sobre as manifestações que estão acontecendo nas ruas do Brasil. É que está sendo muito bom esse protesto, porque o povo está acordando. No dos meus discursos eu falei que o povo estava dormindo, agora o povo está mesmo acordando, assim, que ele está buscando seus direitos, que não está querendo mais impostos, que está querendo uma saúde e qualidade, um transporte de qualidade, não só isso, não quer mais corrupção. Isso está sendo muito bom. E você, Júlia, já chegou a participar de um desses manifestos? Eu não pude participar de nenhum ainda, mas já como estão marcando mais protestos aqui em Blumenau, eu provavelmente vou. O próximo encontro dos vereadores mirins está marcado para o dia 12, uma sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara. Na oportunidade, será escolhida a nova mesa diretora. A partir de hoje, já é possível comprar ingressos antecipados para o 26º Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, que começa na quinta-feira. A venda acontece no Campus 1 da FURB. O FITUB deste ano tem 18 atrações com ingressos que variam, de R$ 7 a R$ 15, mas a exceção é a peça de abertura, que não vai ter cobrança de entrada. O Festival Internacional de Teatro Infantil aqui de Blumenau conta ainda com oficinas, palcos sobre rodas e teatro na escola, que são atrações gratuitas. A Fundação Cultural está preparando mais uma noite multicultural. Na próxima quinta-feira, o evento vai ter a abertura de exposições como Do Urbano ao Íntimo, de Pamela Reis e Sr. Joaquim Cabeleira, da artista Thaís Valadares. A noite multicultural vai contar ainda com a performance da artista Camila Vieira e da contadora de histórias Shirley Dickman. Podem participar desse bate-papo professores, arte-educadores, coordenadores pedagógicos, artistas, acadêmicos e alunos de arte, além da comunidade em geral. Agora vamos ver a previsão do tempo para o começo desta semana aqui em Blumenau. Você sabia que Frei Stanislaw Schett, hoje o nome de rua aqui em Blumenau, era alemão de Elberfeld, nascido em 16 de novembro de 1872 e falecido em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 1960, Frei Stanislaw Schett chegou ao Médio Vale do Itajaí, inicialmente em rodeio. Foi para o convento franciscano e, mesmo sendo alemão, teve excelente entrosamento com italianos e tiroleses. Nascia, assim, o Colégio Franciscano Santo Antônio. Lembramos que amanhã, a uma e meia da tarde, tem programa TVL Comunidade Inédito. Vamos falar sobre propostas para a reurbanização do Centro Histórico e o trabalho da Associação de Apoio e Prevenção à AIDS. Por hoje é só. TVL Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Assista a TVL pela internet e também na nossa página no Facebook. Obrigado por sua companhia. Uma boa segunda-feira para você, uma excelente semana e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri